2021, pediram o hit, então toma mais um Então desce a de black pros moleque que merece Pra ficar sussurro Mais um dia com um, vou de naveira mó breque Na cara juju, vou de novo rolex E uma gama na sul, tão me ligando Pra nós tumultuar Só menino bom, que fecha comigo e tá de coração Tem varas no meu pé, mas já tenho minha de fé Que fecha comigo no inverno e no verão Pra iô, vou mandar um giro Vou mandar recalque se fuder É que esse ano é sempre recolvida nova Novos planos pra viver Pra iô, vou mandar um giro Vou mandar recalque se fuder É que esse ano é sempre recolvida nova Novos planos pra viver DJMT 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 Que boa cor 2021 Pedir o hit, então toma mais um Então desce a de black pros moleque que merece Pra ficar suçu Mais um dia com um, vou de naveira mó breque Que na cara juju Vou de novo rolex E uma gama na sul, tão me ligando Pra nós tumultuar Só menino bom, que fecha comigo e tá de coração Tem varas no meu pé, mas já tenho minha de fé Que fecha comigo no inverno e no verão Pra iô, vou mandar um giro Vou mandar recalque se fuder É que esse ano é sempre recolvida nova Novos planos pra viver Pra iô, vou mandar um giro Vou mandar recalque se fuder É que esse ano é sempre recolvida nova Novos planos pra viver DJMT DJMT Que boa cor Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai comer solto agora, hein Ó, ó, é o funk da quebrada, caralho, barulho é no sul